Olá, seja bem-vindo ao canal Verdão Notícias, o canal de notícias do Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Mas antes, aproveita a oportunidade que estás aqui e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo. E assista o vídeo até o final. Deixe seu like e compartilhe o canal em suas redes sociais. Isso faz com que muitas pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e ajuda no crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos às informações do nosso Verdão querido. João Martins defende hoje, contra o Santos, série invicta no Palmeiras. Sem o técnico Abel Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Palmeiras deve ser comandado pelo adjunto João Martins contra o Santos neste domingo, às 16 horas horário de Brasília pelo Campeonato Brasileiro. A mudança, embora significativa, não é nova para o clube e não afetou negativamente o desempenho da equipe em oportunidades anteriores. Pelo contrário, os assistentes defendem o comando invencível do Verdão. Na ausência de Abel, João Martins e Vítor Castanera foram escolhidos para liderar a equipe. Os dois assistentes são membros da comissão portuguesa, que conta ainda com um assistente, Carlos Martinho, e um observador técnico, Tiago Costa. No total foram oito vitórias e cinco empates em 13 jogos, marcando 34 gols e sofrendo 11 gols. Palmeiras vive melhor temporada em clássicos desde 1933. O Palmeiras fez uma ótima temporada e isso se reflete nos resultados nos clássicos. Terceiro classificado no Campeonato Brasileiro, a melhor campanha da Libertadores, e com dois títulos em 2022, dominou o futebol paulista até agora e vive seu melhor desempenho desde 1933. Nesta temporada, já enfrentou os três principais rivais estaduais por seis vezes. Com um ótimo desempenho, Alviverde obteve no total cinco vitórias e uma derrota, taxa de sucesso de 83%, marcando 12 gols e sofrendo apenas quatro gols. O revés foi na final do paulista, perdendo o primeiro jogo para o São Paulo. No entanto, o resultado foi revertido no jogo seguinte, com uma vitória por 4 a 0 sobre o São Paulo que garantiu troféu ao maior campeonato nacional. Historicamente, o Alviverde paulista só teve cinco anos melhores que 2022 em termos de clássicos. Isso tudo antes do clube mudar de nome para Palmeiras, em 1942. Durante essas temporadas, 1917, 1921, 1924, 1932 e 1933, a equipe jogou menos jogos, mas venceu todas as oportunidades. Provável escalação de Abel para o Clássico desse domingo, com desfalques por lesão e convocação às seleções sul-americanas, a provável escalação do Palmeiras para o Clássico contra o Santos é Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Jorge, Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga e Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Em busca da liderança do Brasileirão, o maior campeão nacional vai a campo neste domingo, 29, para tentar vencer a terceira seguida e engatar de vez na competição. Palmeiras finaliza a preparação para o Clássico e Rony fala com a imprensa após o aquecimento. O técnico Abel Ferreira dividiu a equipe em duas equipes e dirigiu uma campanha tática. Em seguida, os jogadores participaram de uma recriação. Por fim, há um trabalho em jogadas específicos, incluindo bolas paradas, cobranças de falta e pênaltis. O meio-campista Rafael Veiga, que se recuperou da Covid-19, segue treinando em tempo integral com o time do Palmeiras e está em boa forma. Já o lateral Piqueires e o atacante Gabriel Verão estão ambos em fase de transição física, além do novo reforço merentiel, realizaram movimentações em dimensão reduzida com o sub-16. Jailson e Mike, por sua vez, lesionados e cumpriram a agenda interna do núcleo de saúde e performance. Autor de gols nos últimos dois jogos, o atacante Rony falou da sequência positiva e projetou uma equipe concentrada na casa do rival Santos. Estou muito feliz pela minha sequência de gols e acredito que isso eleva ainda mais a minha confiança e a do grupo. Trabalhamos muito para sermos um ataque eficiente, que aproveita a maior parte das oportunidades que tem. Fico feliz por estar ajudando os meus companheiros da melhor maneira possível e agora é dar sequência. Será um clássico difícil, onde nenhuma equipe quer perder, e, com nossa determinação, concentração e vontade, vamos em busca dos três pontos fora de casa, afirmou Camisa 10. Essas foram as nossas informações de hoje, e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.